Aqui na Patim de Ouro você encontra aqueles kits maravilhosos que vêm com quatro peças. Isso, a cabeceira, duas laterais, o ebretão e o trocador. E na compra desse kit, olha só o que você ganha. O travesseirinho pro quarto do seu bebê. Lindo, né? Agora aqui na Patim de Ouro você monta o quarto do seu bebê do jeito que você sempre quis. Você encontra toda a linha de enxoval. Você escolhe desde o papel de parede até os móveis, não é? A linha de móveis que ela já é na fábrica em seis vezes. Móvel no maquin, laca e pátia. E papel de parede também. E eles fabricam a própria malha aqui, né? A malha da vida da fábrica há 40 anos. Por R$ 6,90 esses macacões com diversas estampas. Você vai ver que fica bem bonitinho, bem lindo. E o kit de anjo faz bastante sucesso também, né? E olha, atenção mamãe, tá fazendo enxoval, não pode gastar muito. Sabe que é difícil realmente ficar gastando? Por apenas três parcelas de R$ 20,00. Pode ser o cadeirão. O cadeirão, a Baby Cat, que é uma cadeira pra carro. E o kit de uso. A linha Burigoto, 40 anos no mercado, junto com a Patim de Ouro, tá? Estão fazendo uma grande festa, você que sai ganhando. E olha só que lindo esses carrinhos, você não vai acreditar o preço. Três parcelas de R$ 39,00. Pode ir a três posições, em pé, inclinado e deitado. Os móveis você só encontra aqui na loja da fábrica, que é no Parque São Domingos, em Inácio Luiz da Costa, 2012. Telefone 8330712, tem no Shopping SP Max. Telefone 2464949, no Shopping Interlado. No Shopping Interlado. Você está fazendo enxoval do seu bebê? Essa é a hora certa. Isso, essa é a hora certa. A fábrica não fecha nunca e no Shopping, nada de shopping.